É isso aí pessoal, estou aqui em Santos subindo o Monte Serrar, já depois de ter subido quase uns 40 minutos aí e finalmente a gente tem a visão ali da capelinha e essa visão aqui que a gente tem conforme a gente vai subindo, né? A visão da cidade de Santos e do outro lado ali Guarujá, Vicente de Carvalho e aqui vamos mostrar para vocês, são mais de 400 degraus, 420, 430, exatamente é difícil de você dizer aí quantos degraus que é de fato, né? Olha lá a capelinha lá no alto, isso significa que a gente está chegando depois de subir aí os degraus, claro que você também sabe que pode subir o Monte Serrar através do bondinho funicular Mas a subida por aqui tem aí um significado muito importante, ainda mais que é um lugar da fé, né? Agora aqui temos a vista de Santos, a visão que a gente tem aqui de Santos do alto do Monte Serrar Eu vim aqui desde criança, né? Aliás, todo santista provavelmente deve ter vindo aqui em Santos, inclusive eu fui batizado aqui Então claro que a gente que vem há muitos anos, a gente observou muitas mudanças, né? Nem tanto prédio, aliás o Monte Serrar em si é um morro que se vê, que se via, né? De todas Santos Com o crescimento dos prédios, prédios cada vez mais altos, essa visão ficou restrita a quem mora nos bairros aqui da proximidade como a Vila Matias Mas era uma referência, né? Tanto é que os primeiros, por exemplo, a televisão, as televisões, a Tupi, a Torre Era aqui no Monte Serrar Olha, tá ali lá no fundo, vocês conseguem ver Guarujá Os prédios lá embaixo Vamos dar uma olhadinha aqui? Geral, eu já fiz vários ao longo dos anos aqui que eu estou com você fazendo vídeos Eu já estive aqui várias vezes, algumas vezes aí E sempre gostei de falar bastante sobre o Monte Serrar, né? Um carinho muito especial Por esse lugar de Santos Que é, originalmente, era o Morro de São Jerônimo E tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora do Monte Serrar da Espanha Porque houve uma época No comecinho, finalzinho do século XVI e comecinho do século XVII Que Portugal e Espanha eram o mesmo reino Por causa de famílias e tudo mais Então, existe ainda uma grande devoção A Virgem do Monte Serrar de Barcelona E aí um do governador geral mandou trazer várias imagens aí Pra divulgar e propagar a devoção A Virgem do Monte Serrar lá de Barcelona Então existe lá na região de Barcelona um monte Uma montanha que tem formato de serra Só por isso que virou Monte Serrar Vocês conhecem, vocês lembram da cantora, claro Monte Serrar Cabalier Muitas pessoas daquela região recebiam aí No seu nome O nome Monte Serrar Não foi diferente com a Monte Serrar Cabalier Aquela que, inclusive, ficou conhecida também Por ter cantado aí com o Fred Mercury Já no finalzinho da vida do Fred Mercury Que era um sonho dele Então o Monte Serrar veio a devoção daqui Lá a devoção da Virgem de Monte Serrar Remonta à época que houve as invasões mouras E aí eles tiveram que esconder aí Tudo que era religioso católico Então esconderam uma imagem Nas montanhas do Monte Serrar E essa montanha com o passar do tempo Eles esconderam numa gruta Justamente para... Porque havia muita perseguição e mortes ali Por conta da perseguição A devoção dos santos católicos, né? E com o passar do tempo Lá na gruta a imagem se escureceu Por conta até do... Por conta das atividades aí, vamos dizer assim Naturais, né? Do terreno e tudo mais Então ficou uma... Era chamada de La Morenita É chamada de La Morenita Trazida para Santos Eles adaptaram uma imagem, né? Sem a cor escura, né? Porque é como se fosse a imagem limpa, né? E aí temos ali Uma imagem de Nossa Senhora do Monte Serrar No altar É possível Você subir E descer ali por trás Ali pega uma fita Faz alguma... Uma reverência Cada um tem a sua Devoção particular, né? Então muita gente com certeza Veio Para cá Para agradecer Ou mesmo para pedir Então é uma coisa muito bonita É uma fé muito bonita Então temos essa capelinha Não é, claro, a capelinha original De 1600 Não Foi reconstruída várias vezes Reformada Passou por várias notificações Em mil... Na época do comecinho do século XVII Havia muitas invasões Piratas aqui, né? E... É... Os piratas holandeses Viam aqui Invadiam e saqueavam A Vila de Santos E numa... Numa noite As pessoas fugindo dos piratas Se abrigaram aqui No alto do Monte Serrar E... Começaram a rezar Junto à imagem Olha aqui uma maquetezinha, né? Junto à devoção Da Virgem do Monte Serrar Na capelinha que existia Dezesseis Tinha muitos habitantes Mas não era como hoje, claro E aí... Uma grande faixa de terra Desabou do morro E essa terra Soterrou aí os invasores Parte deles E aí acabaram Em número menor Abandonando a invasão E aí, então As pessoas de Santos Homenagearam A Virgem Tornaram a sua Heroína Não só Uma devoção Religiosa Como também Heroica E... No século XX Ela tornou-se padroeira Da cidade de Santos Então uma história Que envolve Se mistura, né? A história da capela Com a história do Brasil Com a história De Portugal, né? De Espanha Enfim É algo bastante Significativo Que a gente... Interessante conhecer A história, né? Aqui Vamos continuar andando? Vou mostrar pra vocês Como eu falei pra vocês A visão que a gente tem 360 graus Praticamente aí De Santos, né? Inclusive lá tem um mirante Que é bem legal Que você vê Vamos continuar vindo Pra cá E agora Ali Tem um prédio Que era justamente É... O cassino Monte Serrat Estamos falando Da década de 1920 1930 1940 Até que houve o fim Dos cassinos E uma maneira De atrair O público Pra frequentar o cassino Aqui do Monte Serrat Que era nesse prédio Foi a criação Foi a criação A instalação A construção Do bondinho funicular O bondinho funicular Data do final da séria Da década de 1920 E justamente E justamente É uma obra que Hoje Mesmo com o fim Dos cassinos Na década de 1950 Mesmo com Mas a devoção Continuou De Nossa Senhora do Monte Serrat E o cassino Deixou de existir Porém O bondinho Continuou aí Atuante E com uma atração Turística Muito importante Aqui de Santos Então vamos Olha Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Esse aqui é o prédio Lá em cima As torres Como eu falei Pra vocês A primeira Emissora de televisão Do Brasil Acho que Da América do Sul Talvez A TV Tupi Instalou Uma retransmissora Aqui Uma antena Repetidora E era aqui No Monte Serrat Durante muitos anos Ficou aqui Décadas Ficou aqui A torre da TV Tupi E depois Também da TV Record Canal A TV Tupi Inicialmente Canal 3 Depois Virou canal 4 Na década De 1960 Depois a TV Record Canal 7 E aí Até Meados Dos anos 70 Enfim Também Existia Aqui Existe aqui Também A torre De emissoras De rádio FM Tribuna E também Olha só Quantas torres De telefonia E é possível Vamos dar uma olhadinha aqui É possível Você também É Você Ir até o cassino Visitar as antigas instalações Aqui tem uma quermesse Aqui tem uma quermesse Na época Do Da festa De Nossa Senhora Do Monte Serrá Que acontece dia 8 de setembro Olha a visão que nós temos aqui Da capelinha Bonita Então é isso aí pessoal Vou mostrar depois No outro vídeo A parte lá do cassino Para não ficar muito longo Esse vídeo aqui também Ok É isso aí pessoal Mais uma vez Agradecendo a você Que sempre participa Você que está sempre aí Acompanhando meus vídeos Hoje fazendo um vídeo E saindo um pouquinho Do esquema De VLT Mostrando um pouquinho também Das coisas de Santos Aproveitei que eu subi o morro A pé Olha até que hoje Não foi tão difícil Até que foi Foi bem legal assim Para poder Subir Mas Não é Assim controlando pelo relógio O coração vai aí A uns 140 batimentos Que é tranquilo aí Mas vale a pena Fazer esse caminho aí Ok É isso aí pessoal Grande abraço E até a próxima